É a nossa caniana no Nordeste, não pode não. É o baiano que veio aqui e trouxe o gato de estimação dele. Aí o gato escapou e a carrocinha pegou. Aí ele foi lá na carrocinha, chegou lá por causa da carrocinha e falou... Ô, compadre, olha aqui, vamos buscar meu gato. Você veio buscar seu gato, mas tem mais de 3 mil gatos aqui nessa carrocinha, meu amiguinho. Mas o meu gato eu conheço. Como é que você conhece seu gato? Me abre a porta, compadre. Aí abre a porta, mais de 3 mil gatos assim. Ele abre a porta e fala assim... Bexano! Aí o gato lá no meio... Meabo! Brincadeira, brincadeira! Agora tem uma coisa que eu não entendo na Bahia. Por que que na Bahia é todo viado azul? Olha! Mas você não serve! Também, né? Ele grita demais! Ele grita demais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.